Jack Velsch, executivo que esteve à frente da General Electric entre 1981 e 2001, morreu em 1º de março de 2020, aos 84 anos. De acordo com sua esposa, a causa da morte foi uma falência renal. Durante seu período como CEO da Jay, o valor da empresa saltou de 14 bilhões de dólares para 410 bilhões de dólares. Nascido em 1935, em Peabody, Massachusetts, ele começou a trabalhar ainda jovem durante as férias de verão, exercendo funções como entregador de jornal e vendedor de sapatos. Em 1957, Velsch se graduou em engenharia química, tornando-se PHD em 1960. No mesmo ano, ele começou a trabalhar na General Electric como engenheiro químico. Em 1972, tornou-se vice-presidente da empresa. Em 1981, passou a acumular as funções de presidente e CEO da GE. A partir daí, Velsch passou a usar técnicas de gerenciamento inovador e se transformou a GE em uma das empresas mais admiradas e bem-sucedidas do mundo. Sob seu comando, a General Electric se tornou a maior empresa de capital aberto dos Estados Unidos. Em 1999, ele foi nomeado administrador do século, pela revista Fortune. Após deixar a GE, o executivo atuou como consultor e fundou o Instituto de Administração.